Abertura É, seja levante a mais um Fala Aterrátios e hoje é o último Christmas Time exatamente, vamos encerrar com alguns últimos filmes de Natal e até uma série que eu assisti e vamos analisar cada uma Bom, basicamente o padrão é o mesmo Vamos lá, o primeiro é um brinde ao Natal que conta a história de Joseph, que é um milionário, o playboy e sua mãe obriga a ir até uma fazenda a tentar fazer com que a dona da fazenda, que é a Kelly venda para a família que é uma grande construtora quer construir, demolir a fazenda e fazer outras coisas Bom, ele vai para a fazenda só que quando ele chega lá, ele é confundido com o novo capataz e aí, simplesmente ele se envolve com a Kelly ele começa a trabalhar como capataz tenta até várias vezes contar a verdade que ele não é o capataz mas ele não consegue isso vai virando uma bola de neve até que finalmente ela descobre a verdade e aí eles se separam bom, e aí ele tenta voltar à fazenda para resolver e salvar a fazenda da menina exatamente bom, o roteiro é comum simples é uma comadinha romântica então não foge dos clichês ah, e tem uma coisa engraçada que tem ali também o motorista do Joseph com o verdadeiro capataz eles encontram o verdadeiro capataz para ele não chegar na fazenda tem ali um relacionamento meio estranho parece um relacionamento gay mas não é muito informado e ao final eles se abraçam também bom, é cheio de luzes mais ou menos não tem tantas luzes nesse aí se passa dentro de uma fazenda dá para divertir mas não foge ao comum é isso aí o outro é amor com data marcada e aí conta a história de Jackson e Sloan eles têm ali problemas de relacionamentos e se encontram no Natal nas seguintes circunstâncias ela, cansada da pressão da família que toda hora, todo fim de ano quer que ela tenha um namorado e ele, que não consegue ninguém se encontra no Natal e resolvem fazer o que? participar como casais de todos os feriados então assim, o filme foge um pouco do comum, do óbvio porque aí não mostra só o Natal ele começa no Natal e aí ele passa por vários feriados quando eles são casais então aí temos Valentine's Day a Páscoa 4 de Julho o Halloween chega no Thanksgiving que aí eles têm um pequeno entrevero e chega novamente lá no Natal então uma coisa que era para ser simplesmente uma brincadeira eles curtirem como casal sem se importarem com nada acaba se transformando em algo mais que é aceito pelo Jackson mas não pela Sloan e aí chega novamente o Natal e eles ficarão juntos ou não? bom, o roteiro foge um pouco do óbvio como eu disse porque tem várias cenas com os dois com diários bem rápidos bem cínicos e isso a direção aproveita bastante porque como os atores têm uma boa química isso foi bem aproveitado pela direção mas o filme não foge da fórmula romântica então nós já sabemos para o caminho que ele anda os atores são bons bom, boa produção vale a pena dar uma olhada bom, o outro é Natal com Dolly Parton Dolly Parton é uma cantora country nos Estados Unidos muito sucesso ela escreveu as músicas desse musical um musical de Natal que conta a história de Regina que depois que seu pai morre ela volta para a cidade onde nasceu e despeja todos os moradores como as terras são do seu pai para despejar todos e ali construir outras coisas e vender para uma construtora bom, a questão é que onde ela chega na cidade ela começa ali a se envolver com o seu passado muitos segredos são revelados ela vai ali tendo problemas e a Dolly Parton faz o anjo que vai contando toda essa história durante a narração do filme através de muitas músicas e muitas danças as músicas são criadas pela Dolly Parton então não são músicas de Natal tradicionais são outros tipos de música vale dar uma olhadinha apesar que o roteiro é uma pura novela das seis cheia de clichês os atores tentam não cair no patético a direção faz o que pode e tenta se salvar o filme bom, com a produção que tem esse filme poderia ter sido feito de outra maneira com mais recursos assim, digo de história de danças mas tudo bem dá para dar uma curtida ele não é uma comédia é um drama meio rasteiro que tenta emocionar e não consegue é isso aí bom, e a série desculpa e a série que eu vou falar e a série que eu tenho para falar é a seguinte chama-se Como Acabar com o Natal ou Casamento então tem um subtítulo bem picado ali ou Casamento conta a história de Tumi que volta para a sua cidade para a sua família depois de vários anos sem participar do Natal porque sua irmã vai casar no Natal então ela chega lá só que ela é a filha rebelde não aparece há muito tempo causa vários problemas causa vários tumultos e assim vai ali dando uma dimensão que parece que vai ser bem original a coisa porém o que acontece de um começo anárquico de um começo rebelde que o roteiro tem ele acaba caindo em todo o inverso e vai pelo padrão normal Tumi tem um amigo que se relacionou um tempo que ela se encontra agora e aí eles ficam ali chove no mole até resolver o que vai fazer bom o roteiro como eu falei é rebelde no início mas cai na fórmula de clichês os personagens tem até mais conflitos eles tem até mais desejos porém alguns clichês atrapalham isso tá e uma diferença é que a história se passa na África do Sul e aí mostram os carros os prédios as mansões todo mundo é rico parece na verdade um funk ostentação em certos momentos tá mas é bem produzida é bem dirigida tá o elenco vale a pena e aí ao final o que acontece a Tumi que tá quase se resolvendo lá com o Kyla que é um amigo dela ele chega pra ela e fala eu tenho uma coisa pra contar pra você e puff acaba não temos ainda nenhuma notícia da continuação é uma série em três capítulos é isso aí tudo isso que eu falei pra vocês está na Netflix vale a pena dar uma olhada é pra se divertir não esquentar muito a cabeça e não pensar muito nada profundamente é isso aí Christmas Time encerra a sua temporada deste ano espero que vocês tenham gostado e até o próximo Christmas Time que com certeza haverá este ano é isso aí gente até o próximo Fala Terracos fique conosco deixe seu like deixe seu comentário e até mais beijos beijos beijos